Saudações galera, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de química e na videoaula de hoje vamos estudar nomenclatura de alcanos, de cadeias normais ou seja, a gente vai falar daqueles alcanos mais simples que não tem ramificações em suas cadeias bom, quando a gente vai fazendo nomenclatura, uma coisa que a gente deve seguir são as regras para a nomenclatura ou seja, quando você vai dar um nome para uma cadeia orgânica, você tem que seguir algumas regras e as regras básicas estão apresentadas aqui nesta tabela, tá? então essa é a tabela de formação do nome dos compostos orgânicos e para a gente fazer o nome dos compostos orgânicos, a gente precisa primeiramente colocar um prefixo depois a gente vai colocar um infixo e por fim colocaremos o sufixo, tá bom? então precisamos das três coisas, prefixo, mais infixo, mais sufixo e aí a gente tem o nome de um composto orgânico bom, então no primeiro caso aqui, letra A, nós temos a molécula mais simples da química orgânica que é apenas um átomo de carbono, temos um átomo de carbono aqui apenas com um átomo de carbono a gente vai dar uma olhada nos prefixos que eles simbolizam o número de átomos de carbono que a gente tem com um átomo, a gente fala met, com dois et, três prop, quatro put, cinco pente e assim por diante então tem um átomo de carbono, a gente vai colocar o prefixo primeiro met agora, os tipos de ligações, que é o infixo o infixo ele se refere aos tipos de ligações que ocorrem aí dentro da nossa estrutura se ocorrem apenas ligações simples, a gente vai colocar o sufixo AN, tá bom? só ligações simples e como aqui, nessa molécula, a gente não tem nenhum tipo de ligação dupla lembrando que, ó, uma ligação simples é representada por um tracinho apenas uma ligação dupla são dois tracinhos e uma ligação tripla são três tracinhos, tá bom? então, a gente não tem nenhuma ligação dupla e nenhuma ligação tripla temos apenas ligações do tipo simples a gente vai colocar o infixo AN então vai ficar, por enquanto, ó, ficou metan e a terminação, que seria o sufixo que a gente vai dar pra nossa estrutura a terminação que a gente vai utilizar é a de hidrocarbonetos o que que são hidrocarbonetos? os hidrocarbonetos são moléculas que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio, tá? eles não tem nenhum outro tipo de átomo então, ó, aqui nós temos um hidrocarboneto então, metano, essa vai ser a terminação observe, então, que a gente tem três partes aí, ó a gente tem a primeira parte, que é o nosso prefixo temos aqui o infixo, que é a segunda parte do nome e a terceira parte do nome, que é o sufixo então, nomenclatura de alcanos de cadeias normais é assim que a gente dá nome vamos fazer a mesma coisa, só que um pouquinho mais rápido para os outros casos letra B, a gente tem aqui um, dois, três átomos de carbono, certo? três átomos de carbono, então a gente vem aqui, ó, no prefixo que é o número de átomos de carbono nós temos três, então a gente vai falar prop, tá bom? então a gente pode colocar aqui prop agora, sobre os tipos de ligações também vai ser só ligações simples e observe um negócio no tema da aula a gente vai dar nomes para alcanos os alcanos sempre só tem ligações simples, tá? aqui, ó, dentro do nome alcanos, ó tem o an, que você vai utilizar como infixo, tá bom? então, ó, prop, pan e terminação de hidrocarboneto então, propano a gente colocou mais um nome, ó ele é dividido também em três partes e vamos para a letra C fazer a mesma coisa número de átomos de carbono que a gente tem um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono com cinco átomos de carbono vamos aqui na tabela, ó cinco átomos de carbono a gente está falando de um pente então vamos colocar aqui na frente pente é o nosso prefixo agora o infixo vai ser an também porque é um alcano só tem ligações do tipo simples entre os átomos de carbono observem isso se só tem ligações simples entre átomos de carbono então, an vai ser o nosso infixo, tá? então, pentan e como é um hidrocarboneto que só tem átomos de carbono e hidrogênio dentro dessa estrutura então, pentano esse é o nome dessa estrutura, beleza? então, basicamente temos nomes a três estruturas nessa videoaula uma videoaula básica para começar o nosso curso de nomenclatura na próxima aula a gente vai ver alguns outros exemplos de alcanos e assim, posteriormente vamos aumentando o nível das aulas de nomenclatura, beleza? é isso aí, pessoal um forte abraço e até a próxima você gosta das aulas do Estuda Mais? e quer ter aulas particulares de química online comigo? então, envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo para o número que é Google ensinou e agora até spoken e ein para testar A CIDADE NO BRASIL